Bem pessoal, bora dar continuidade a nossa série do jogo Spongebob, Atlantis Square Pants. Décimo segunda fase pessoal, então estamos avançando rapidamente aí rumo ao final do jogo. Vocês viram ali né, faltam apenas três fases, então tipo assim, falta bem, bem pouco mesmo. E tô nessa expectativa de acabar o jogo. É isso o que eu pretendo fazer nos próximos dias, conto aí com o like de vocês. Eu vou ter que atirar, aparentemente nessa fase aqui vai ter um esquema de tiro, alguma coisa assim. Pessoal, me desculpem, me desculpem pelo tanto de tempo sem vídeos. Vocês devem estar notando isso, volto a dizer, se trata justamente das mudanças que eu tenho vivido atualmente, na minha vida mesmo. E quando eu digo mudanças, falo de mudança, mudança mesmo, de imóvel. Enfim, muita coisa acontecendo, não tenho tido tanto tempo que eu queria pra gravar vídeos. E me perdoem por isso, porque eu de fato não gosto de deixar o canal sem conteúdo. Pelo contrário, eu gosto de estar sempre gravando aqui pra vocês, de sempre estar postando vídeos. Então, é isso. Vou pedindo aí o perdão aí pra vocês. Vou pedindo também o apoio de vocês aqui nesse vídeo. Pra vocês não se esquecerem de deixar o like e tudo mais. E a série continua, gente. Que nem eu falei pra vocês, né? A gente tá bem próximo aí de finalizar. Então, muito em breve, a gente vai estar terminando essa série. Quem sabe começando outra. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas, agora que eu tô vendo o reflexo da Sandy, né, ali na tela. Agora que eu me dei conta disso, vocês se deram conta disso. Que a gente tá meio que vendo o reflexo, já que a Sandy usa aquele capacete. Tá, dá pra se abaixar. Olha só que interessante, ó. Consegui me abaixar. Bem interessante, né? Mas assim, a sensação que eu tenho jogando esse jogo do Bob Esponja é muito estranha. Pra ser sincero pra vocês. Porque ele é um jogo muito, muito diferente. Eu tava acostumado, eu tava vindo de séries de jogos do Bob Esponja. Que eram tão somente de aventura, né? E esse jogo aqui, ele não é bem de aventura, aventura. Ele mistura tudo, né? Ele é uma mistura absurda de coisas pra se fazer. Isso, claro, é uma coisa que chamou bastante atenção. E me surpreendeu ao longo da série. Tipo assim, o que eu estou jogando aqui. De fato, não era aquilo que eu esperava jogar. Acho que agora eu me fiz mais claro, né? Então eu esperava um tipo de jogo e recebi outro tipo de jogo. Não que eu não esteja gostando. Porque sim, eu estou gostando de jogar e tudo. Mas não vou negar pra vocês que não era o que eu esperava. Eu esperava mais um jogo de aventura. E esse jogo aqui não foi um jogo de fases de aventura. Mas sim, um jogo de tudo. Como eu falei pra vocês, é uma mistureba muito doida. Uma mistureba, né? Uma junção de estilos de jogos, de coisas diferentes. Então, por exemplo, a gente está jogando agora aqui uma fase que você basicamente atira. E a gente já jogou várias fases aqui nesse jogo. De justamente atirar, né? De tirar fotos. Que são coisas muito bem exploradas em vários outros jogos de videogame. Então, é como se eu realmente estivesse jogando aqui um mini-jogo, né? Um mini-game. Mas o que eu tenho a dizer pra vocês é que eu estou ansioso, assim, pra finalizar mesmo, sabe? Eu quero ver como é que vai terminar toda essa história aí. Eu imagino que o Bob Esponja e seus amigos aí saiam felizes da coisa, né? Que tudo acaba dando certo no final. Mas eu quero ver a cena do negócio acontecendo pra valer. Essa é a coisa que eu estou aí na expectativa de ver. E vamos que vamos. Ó, área completa. Se deu área completa, quer dizer que a fase não acabou, provavelmente. Então, continuaremos jogando. Pessoal, deixa o like aí no vídeo. Estou pedindo aqui mais uma vez pra vocês não se esquecerem. Afinal, muitos acabam se esquecendo. É triste, mas é verdade. Então, você aí que gosta do canal, quer ver mais séries aqui do Bob Esponja, mais séries de jogos baseados em desenhos, coisa que eu gosto muito de fazer. Quem conhece o canal sabe. Não esquece de apoiar, né? E apoiem esse retorno aí do canal, né? Fazia tempo quando eu postava e tudo. Então, eu preciso do apoio de vocês pra que o canal volte a ser relevante. Porque aqui no YouTube, infelizmente, tem isso. Você fica um tempo sem postar. Quando você volta a postar, às vezes o canal fica meio esquecido, né? As pessoas tendem a se esquecer daquilo que elas não estão vendo com muita frequência. Então, por exemplo, o canal é muito mais relevante quando eu posto todo dia. É muito mais interessante pra mim quando eu posto todo dia. Mas nem sempre eu consigo. Porém, contudo, todavia, eu espero que muito em breve isso aconteça. Ou seja, que eu consiga voltar a postar todos os dias. Eu quero muito que isso aconteça, sabe? É um desejo meu e de postar não só um vídeo, mas mais de um. Acho que dois ou três vídeos seria o ideal por dia. Eu espero poder fazer isso. Espero conseguir fazer isso aí em breve. É, eu preciso do apoio de vocês, né? Por isso que eu tô pedindo like e tal. Porque aqui no YouTube é isso. Você não pede, as pessoas esquecem. Isso é natural, tá, gente? É completamente natural. Eu mesmo consumo conteúdo aqui no YouTube. Gosto de muitos canais e às vezes eu mesmo esqueço de deixar o like no vídeo. É completamente natural mesmo. Normal. Mas vamos que vamos. O importante é que eu tô lembrando. Vocês, se Deus quiser, estão me ajudando. E vamos que vamos. Engraçado que o personagem morreu de tabela, né? Eu nem atirei nele, ele caiu. Acho que eu tô mandando consideravelmente bem, né? Acho que a gente tá avançando numa boa. Ó, já temos mais uma área. Não sei quantas áreas serão. Né? Mas vamos que vamos. Antes, penúltima fase, hein, pessoal. Quem diria? É engraçado porque... O jogo não é tão longo, né? De fato, não é tão longo. Mas, ao mesmo tempo... Pra mim, não pareceu ser curto. Porque teve esse espaçamento aí de tempo sem postar vídeos, né? Tipo assim, eu não consegui gravar com a frequência que eu queria. Se eu tivesse gravado com a frequência que eu queria, ou seja, vários episódios em sequência, conseguido postar, por exemplo, um vídeo por dia, eu tinha acabado o jogo faz muito tempo, né? Mas não, ele é um jogo que acabou se tornando longo por minha culpa. Mas ele não é longo. Se a gente procurar pra analisar, são poucas fases. As fases, no geral, nem são tão longas assim. Então, tipo assim, bem tranquilo. Essa já é a terceira área, né? Então, vamos ver, né? Não sei se a fase vai se delongar muito mais. Acho interessante que tem um botão de realmente você se abaixar, que é o L1. Mas, historicamente, você mal usa, né? Ó, aqui nesse momento a gente tem que apertar o X, eu já aprendi, ó. Tem que apertar o X pra pular. E eu não controlo basicamente nada. O pulo é automático. Eu aperto o X, ela já se posiciona no local correto, ela anda sozinha. Não sou eu que estou andando, tá? Que fique claro isso aí pra vocês que estão assistindo ao vídeo. Eu não estou comandando ela andar, ela anda sozinha. Eu só comando a mira nesse tipo de fase aqui. Eu só tô comando a mira, ó. Só movimenta a mira e o personagem vai andando sozinha. Vai fazendo o que dá na telha dela aí. Bele jeito de ativar o elevador, né? Ela falou, ativa o elevador, aí você vai dar um bicão, né? Um chute no negócio. Ó, a ponte tá se formando. Vem os inimigos aí. Pronto. Me livrei de todo mundo. Eita, nós. Não contava que devia a gente debaixo. Pronto. Todo mundo derrotado. Bora, Sandy. Se fosse eu comandando aqui, já tinha corrido lá pra dentro pra muito tempo. Tinha corrido essa ponte aí. É, a pergunta que foi feita aí no áudio foi quem parou o elevador. Aí apareceu quem parou, né? São esses vilões aí que apareceram no meio do caminho. Esse grandão aqui, não sei se vocês já perceberam, ele toma mais dano até ser derrotado, né? Ele demora um pouco mais pra cair. Característica aí do personagem. Tá tendo que dar mais tiros pra ele cair, né? Só, já tinha atirado várias vezes, agora só que ele caiu. Sem problema, não. Boa. Minha vida tá cheia. Tô conseguindo avançar bem. Avançar tranquilo. É engraçado que é uma visão em primeira pessoa, né, pessoal? Tipo assim, o jogo do Bob Esponja que tem uma visão em primeira pessoa realmente é algo meio inusitado, né? Esse jogo aqui ele realmente traz coisas bem, bem diferentes mesmo dos demais aí que eu já trouxe pro canal. Isso que ainda faltam alguns jogos do Bob Esponja pra trazer. Eu já falei isso algumas vezes ao longo da série, né? Falta o Bob Esponja e o filme pra fazer série. Tem um outro também, mas eu não tô lembrando agora de cabeça qual que é o nome. Fora os jogos dos Nicktoons, né? Que são os desenhos da Nickelodeon. desenhos da Nickelodeon tem... Tem alguns jogos que eles... Os personagens interagem, né? Tipo assim, Danny Phantom, personagens dos padrinhos mágicos, mais o Bob Esponja, enfim, todo mundo junto no mesmo jogo. Tem alguns jogos desses aí pro PS2, eu não trouxe muitos deles ainda, pretendo trazer alguns. É o caso, inclusive, do Nicktoons Unite, Unit. Nicktoons Unidos, é o nome de ser em português, basicamente, né? União dos Nicktoons. É um jogo que eu nunca trouxe pro canal porque ele simplesmente não funciona bem no emulador, por incrível que pareça, gente. O emulador PS2 tem evoluído pra caramba aí, com o passar dos anos e tal, mas tem alguns jogos aí em específico que não funcionam bem ainda, que é o caso desse. Se muita gente me pede, eu queria jogar por mim, eu já teria finalizado esse jogo aqui no canal, o caso do Nicktoons Unite. Porém, ele não funciona bem até hoje, então é por isso que eu nunca trouxe vídeo dele e nem fiz série, porque eu queria fazer série dele, de verdade, eu queria bastante. Eu acabei, gente, eu acabei e eu não ganhei ouro, que é uma tristeza porque eu nem joguei mal, pessoal, realmente, eu não considero que eu joguei mal, mas tudo bem. Ó, sem linha, caramba, usou o seu seriguejo para abrir a rota e o caminho. E assim, é como nós nos chegamos aqui. Eu sei, Patrick, eu estava lá. Então, estamos aqui, eu sei, Patrick, estamos aqui. Diálogo meio esquisito, né? Ai, meu Deus, vamos lá, vou salvar aqui. bem, é isso, vou terminar o episódio, mais um episódio aí da série, obrigado a todos aí que assistiram, não percam o próximo vídeo, que vai ser o penúltimo episódio da série, pessoal. Amém. Amém. Amém.